O capitão, o camisa vinte, o Alã, o Alã tá voltando na direita pro Serginho, Serginho pro Vini, pro Serginho, uma bomba, teve o desvio, gol! Gol! Gol da equipe de Erechim, parece que não é a noite do Cris hoje, hein, Vilmara? É, Serginho, fuzilou de longe, bateu de longe, sal pelas quartas de final do Galchão Série A. Sete minutos e meio pra terminar o primeiro tempo, Vini roubou, foi puxado pro Serginho, vai acontecer, bateu e gol! Gol! Tirou o peso da bola, deu um ganchinho sutil no meio do gol pra vencer o goleiro Cris, mais um belo gol do Atlântico, Serginho.